Pessoal, eu perguntei no Telegram, né, que temas que vocês gostariam de ver aqui no canal, aliás, quem quiser entrar no Telegram, link aí na descrição, e dois temas que vocês levantaram foi justamente a situação da Polônia, né, que tá aí com receio, né, os poloneses estão com receio de que o conflito, Polônia, pra quem não sabe, é um país que tem uma fronteira gigantesca ali com a Ucrânia, e eles têm receio de que o conflito de alguma maneira chegue lá, e outro ponto que vocês sugeriram também foi a questão de Taiwan, né, Taiwan tem o interesse direto da China, né, você sempre tem exercícios militares ali da China ameaçando invadir Taiwan, E com essa situação toda, né, com a Rússia invadindo a Ucrânia, tendo relativamente ali o apoio da China, vamos lembrar, a China nessa crise toda se negou a chamar de invasão a invasão da Rússia em cima da Ucrânia, né, então basicamente é um apoio, né, ainda que não seja um apoio tão explícito assim, né, você não chamar de invasão uma invasão contra o Estado soberano, é basicamente você dizer que você tá apoiando aquilo, né, que você não tá considerando aquilo um absurdo, que você não tá considerando aquilo uma declaração de guerra. Vamos falar sobre esses dois assuntos logo depois que vocês passarem no nosso espaço aéreo aí com seus caças, não botando se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações, lembrar também que tem o Discord pra quem quiser mandar sugestão de legislação, quem quiser bater um papo lá com o pessoal, me mandar perguntas pra eu responder em vídeo, também a inscrição da Academia MBL tá aberta também pra quem quiser fazer parte, pra quem quiser uma formação aí mais sólida sobre política. Bom, vamos falar primeiro sobre a situação da Polônia, né, os poloneses já estão com receio de que o conflito se arraste até a Polônia, hoje isso é pouco provável, pouco provável, tudo indica que esse conflito termina na Ucrânia, tudo indica que esse conflito não tomará proporções maiores, né, mesmo porque a Rússia já tá quase, né, obtendo o controle da Ucrânia, já tá quase obtendo o controle de Kiev, a Europa não sinaliza que vai enviar tropas, os Estados Unidos muito menos, a OTAN já fez um pronunciamento, aliás, oficial, dizendo que não vai enviar tropas, então as chances desse conflito escalonar são pequenas e ao mesmo tempo a Rússia também tem o interesse de solucionar essa questão em algum momento, pode não ser imediatamente, pode não ser nas próximas semanas, mas assim, não passa de um ano, pelo menos na minha avaliação, a Rússia precisa solucionar essa questão porque ela tá basicamente bloqueada do sistema financeiro internacional, tem o Nord Stream 2, eu já falei em outro vídeo do Nord Stream 2, que é o gasoduto que passa da Rússia pra Alemanha e que dobraria, né, a quantidade de gás natural gás natural é um dos principais fatores pra movimentar a balança comercial e a economia da Rússia e a Alemanha ia dobrar sua importação com esse gasoduto, com o Nord Stream 2, então existe o interesse econômico, né, da Rússia solucionar esse problema ao mesmo tempo o Ocidente tá meio frouxo e parece que vai deixar, né, a Rússia tomar o controle lá da Ucrânia e o presidente ucraniano já disse que pode abrir mão de definitivamente ter qualquer negociação com a OTAN e o Putin já sinalizou que pode querer negociar nesses termos, se o ponto de partida for o presidente ucraniano se comprometer a negar de qualquer maneira, em qualquer tempo, o ingresso da Ucrânia na OTAN, né, então as chances disso se arrastar, né, e chegar na Polônia é uma chance muito pequena, você tem brasileiros, inclusive, mas vários outros refugiados ucranianos que tem ido a pé, né, ultrapassado a pé a fronteira entre a Ucrânia e a Polônia, né, o governo polonês tá em alerta, os cidadãos estão em alerta, estão se preparando, inclusive, pra receber diversos refugiados tem uma integração cultural muito grande entre a Ucrânia e a Polônia, eu pessoalmente já tive a oportunidade de ir à Polônia pra palestrar numa faculdade de administração acho que é Asbyro, né, o nome da faculdade de administração, fui pra Varsóvia, fui pra Cracóvia, faz alguns anos já, isso aí, 5, 6 anos na época, acho que, do impeachment, ainda que os liberais, lá, poloneses queriam conhecer melhor o movimento liberal no Brasil e a integração, né, com a cultura ucraniana, mesmo hábitos alimentares, né, músicas que eles escutam, livros que leem, assim, tem uma integração cultural muito grande, né, daí a preocupação da Polônia tanto em receber refugiados, a Polônia é um país que, em regra, né, é um dos países da Europa que é mais seguroso, né, em relação às suas fronteiras mas como você tem uma integração grande com a Ucrânia, esse rigor não deve afetar tanto os refugiados ucranianos e eu vi que até alguns brasileiros também tinham ido a pé, cruzado a fronteira, né, pra ir pra Ucrânia vi, inclusive, né, pra quem acompanha, pra quem gosta de Dota, né, a Navi se pronunciou, né, é uma equipe ucraniana, equipe do Dendi, né, que foi campeão do Internacional, do primeiro campeonato mundial de Dota eu não tenho muitas palavras pra dizer, mas eu gostaria que vocês soubessem eu joguei com jogadores ucranianos, russos e americanos e todos eles são grandes pessoas esses são os meus amigos, eles são os meus verdadeiros amigos a gente ganha junto e a gente perde junto e pela Ucrânia e por todo o mundo a gente, né, a gente tem medo a gente tá com medo precisamos, né, mostrar, ser exemplo pro mundo todo é claro que é um assunto delicado, mas você, como sempre, mandou perfeito, tem a mesma opinião eu acredito que a maioria, ainda mais jovens jogadores de esporte eletrônico então, perfeito a sua comparação a imagem já tá aí, né, velho só dos cinco, né, mais o coach tá abraçado já é tudo, velho, não precisa não precisa dizer mais nada, dá vontade de chorar, né uma nota que repercutiu bastante, um discurso que repercutiu bastante mas, pelo que nós temos até agora esse conflito não deve se arrastar pra Polônia vamos falar de Taiwan agora, né Taiwan, como vocês sabem a China não reconhece Taiwan como um Estado-nação não reconhece o governo de Taiwan pra China, Taiwan faz parte da China deveria estar sobre as leis sobre o governo da China só não está por uma situação atípica anormal do Taiwan, né, declarar-se ali um governo autônomo vamos lembrar que a China já avançou sobre Hong Kong e no avanço da China sobre Hong Kong você não teve não teve nenhuma interferência do Ocidente não teve nenhuma interferência da Europa, dos Estados Unidos você vê vários veículos de imprensa sendo perseguidos donos de jornais sendo presos opositores políticos, manifestantes sendo presos uma perseguição política muito grande na China lá em Hong Kong e todo mundo sabe também do desejo que a China tem de tomar o controle do território itauanês Taiwan é um país chave porque é a última barreira entre a China e o Japão quando eu estive no Japão quando eu estive em Tóquio conversando com algumas autoridades japonesas mesmo aqui no Brasil conversando com diplomatas japoneses é uma preocupação muito, muito, muito grande do Japão a situação de Taiwan os discursos do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe do atual primeiro-ministro do Japão dos primeiros-ministros japoneses de maneira geral dos premiers japoneses de maneira geral sempre são muito duros em relação à China o Japão é muito crítico da OMS da Organização Mundial de Saúde justamente pelo principal financiador da OMS ser a China e aí a OMS ser menos rigorosa na hora de criticar as ações principalmente as condições sanitárias da China daqueles mercados sem nenhum tipo de fiscalização sanitária e etc e essa é a preocupação porque o Japão é tão preocupado porque o Japão é tão agressivo a China em relação a esse tema Taiwan em reconhecer o governo de Taiwan porque é a última barreira de que segura a China em termos estratégicos para que a China não possa avançar sobre o Japão porque depois de Taiwan é Japão se a China adota uma política expansionista como tem dado sinais de que quer adotar e invade Taiwan o próximo passo é o Japão o próximo passo é entrar em guerra com o Japão não tenha dúvida disso e esse é o maior medo dos japoneses por isso o Japão sempre se manifesta muito duramente sempre que tem exercícios militares provocações em cima de Taiwan é comum já caças chineses aviões de reconhecimento invadirem o espaço aéreo de Taiwan isso aconteceu no dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia no dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia a força aérea de Taiwan alertou que houve uma invasão do espaço aéreo por parte da China no dia da invasão então tem um receio grande porque a postura da Europa e dos Estados Unidos em relação à invasão da Ucrânia pode incentivar a China a China pode sentir-se confortável bom, não fizeram nada ali na Ucrânia que é um território que afeta muito mais a Europa que afeta muito mais os Estados Unidos que tem uma proximidade muito maior com o Ocidente do que Taiwan que tem uma importância muito maior para o Ocidente do que Taiwan logo se eu invadir Taiwan não vão fazer nada também então você tem um incentivo para que essa barreira última barreira ali de um conflito entre China e Japão seja quebrada e você não tem a dúvida de que se a China invadir Taiwan o Japão vai reagir de maneira muito dura e aí não vai depender de opinião de europeu não vai depender de opinião de americano o Japão não tenho dúvida nenhuma vai se defender o Japão vai ter um discurso duro o Japão vai tomar ações inclusive militares porque essa é a tônica do discurso dos políticos da cúpula política japonesa já há muitas décadas então essa é a situação essa é uma das situações que mais preocupa se os Estados Unidos Europa OTAN continuar com essa postura frouxa em relação à Ucrânia a Rússia anexar a Ucrânia em último caso não foi para a mesa de negociação como se desenha mas outra coisa uma coisa mais improvável acontece ela anexe como fez com a Crimea anexe o território ucraniano e o Ocidente não faz nada além de sanções econômicas a China vai se sentir muito confortável para avançar sobre Taiwan e essa é uma preocupação grande porque aí lá lá é estouro de terceira guerra a Rússia pode até anexar a Ucrânia sem que isso tenha maiores consequências bélicas sem que isso gere uma terceira guerra mundial mas se a China avançar sobre Taiwan é terceira guerra mundial porque aí o Japão vai para cima e se o Japão vai para cima a legislação vamos lembrar desde o final da segunda guerra os Estados Unidos tem a obrigação de defender o Japão porque o Japão não pode ter forças armadas o Japão pode ter forças de autodefesa desde o final da segunda guerra a constituição japonesa é aquela constituição que foi feita pelos americanos e os japoneses não alteraram essa constituição nem isso foi um debate que o Japão teve aliás na gestão do Shinzo Abe um dos desejos do Shinzo Abe era de aprovar uma emenda à constituição que permitisse que o Japão tivesse forças armadas o Japão pôde investir mais nas suas forças de autodefesa quando os Estados Unidos percebeu que o Japão estava crescendo demais e uma das razões pelas quais o Japão cresceu tanto é que ele não tinha tanto gasto com militares não tinha tanto gasto com forças armadas porque tinha garantia da defesa dos Estados Unidos e tinha a proibição de investir no seu exército nas suas forças armadas e aí na época da ascensão dos tigres asiáticos etc os Estados Unidos permitiu que o Japão investisse mais nas suas forças de autodefesa mas ainda assim não são forças armadas como a dos Estados Unidos como a dos países europeus etc então é isso gente essa é uma visão geral sobre Taiwan sobre Polônia tudo que a gente fala aqui é com base em cenário político com base nas ações de cada um até agora mas são conjecturas não dá pra gente saber ao certo exatamente o que vai acontecer então a gente aguarda e qualquer nova notícia em relação a isso eu informo vocês tá joia? um abraço gente até mais o que vai acontecer o que vai acontecer Legenda Adriana Zanotto